Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje justamente para falar de possível novo jogo grátis, exclusivo no PS4 e no PS5, exatamente. Data Miner, famosíssimo aí na mídia dos games, trouxe diversas informações a respeito do tema e a gente vai falar sobre tudo aqui e agora. Além disso tudo, vamos falar, é claro, daqueles jogos que estão em promoção, cavala moleque, por até 40 reais. Você não escutou errado não, hein? 40 reais. E só jogo top, só jogo destruidor, que vocês com certeza vão amar. Sim, sim. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que é, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá. Então, meus amigos, vamos trazer a informação do possível jogo exclusivo grátis da PlayStation e jogo grande. Como assim? Do que se trata? Vamos lá falar a respeito disso agora. Bem, o YouTuber, também, Dataminer, Speclizer, descobriu vários e vários arquivos a respeito do Factions, que faz parte do The Last of Us Parte 2. Exatamente. Para quem não sabe, existe um modo multiplayer aí do The Last of Us Parte 2, que está sendo desenvolvido, já deveria ter saído, creio eu. Porém, até o momento não foi lançado. E o Speclizer, como a gente sabe, ele é um cara que trabalha muito bem em analisar arquivo de jogos. O cara pega aquele jogo inteiro, vai arquivo por arquivo, cocita por cocita, destrincha o jogo inteirinho, e vai revelando coisas que teriam, pode vir a ter, ou que eles literalmente fizeram, mas deixaram de fora do jogo. Porque o cara é muito bom mesmo. Vários jogos, por exemplo, ele conseguiu mostrar que ele teria uma sequência, uma DLC. Na época com God of War, de 2018, ele trouxe informações que provavelmente teriam uma DLC do God of War. Porém, isso daí foi deixado de lado. O cara é muito bom. E agora, o Speclizer trouxe algo muito importante a respeito do modo Factions do The Last of Us Parte 2. Pois segundo o Speclizer, o modo Factions vai se tratar de um Battle Royale. Exatamente. Aí tu fala, Battle Royale não é o que acontece lá no Fortnite, no PUBG, no Warzone? Sim. Exatamente isso mesmo. Seria um modo Multiplayer, PvP, mata, mata, quem ficar por último vence. O próprio Speclizer, ele fala que não dá pra bater um martelo 100%, mas ele falou que existem vários elementos de Battle Royale ali dentro. E ele até levanta aquela suposição. Talvez o modo Factions, ele venha com vários estilos de partidas. E essa daí seria um estilo de partida do modo Factions, que seria free to play, para todo mundo jogar. Sim, seria a maneira da própria Sony Playstation e, claro, da Naughty Dog, fazerem um jogo serviço fomentado com muito conteúdo, pra galera ficar jogando. E segundo o que o Speclizer disse, que ele trouxe como possível, como possível razão de confirmar que seria um Battle Royale, seria o mapa, o tamanho do mapa, algo parecido com uma tempestade ou até mesmo algo parecido com um gás que mataria os personagens, sem senhor, e que isso daí iria se reduzindo com o passar do tempo. Outras coisas que ele revelou também, foi justamente que teria um dispositivo de modo de escuta, uma TV portátil para conseguir vigiar os outros jogadores, e até mesmo uma coleira, sugerindo que cães estariam presentes nesse Battle Royale. Então, meus amigos, olha que coisa interessante. Segundo ele, o mapa poderia ser dividido em localizações específicas com as seguintes fases. Adler Plaza, onde se passa o flashback em que Ellie e Joe enfrentam o Baiacu. A Marina de Seattle, onde Manny e Abe enfrentam o Tommy. E o posto de gasolina também, perto do centro comercial. Então, segundo o que ele informou, o modo Factions, além de criação de novos mapas, ele também traria diversas partes já conhecidas por nós, jogadores, de The Last of Us Part 1 e Part 2, e remeteria diretamente aos jogos principais da franquia. Além disso tudo, ele foi muito sucinto em dizer que parece que conteúdo extra seria adicionado com o passar do tempo. Sim, novos mapas, novos itens, novas armas. Ele também foi muito, mas muito específico em falar que você também terá armas que não estão presentes no jogo principal, porém estarão presentes nesse modo Factions Battle Royale. Aí tu fala, como assim, Kaja? Exatamente, armas de grosso calibre, para conseguir, então, de certa forma, fazer com que a gameplay fosse ainda mais hardcore. Bem, meus amigos, caso isso seja real, seria muito louco, seria muito legal. Mas eu acho que justamente deveria ser uma parte do modo Factions, porque muita gente está esperando outro tipo de gameplay. Então, caso lançassem essa versão free to play, somente com Battle Royale, e tivesse a versão extra que foi falada a todo momento, que vai chegar muito em breve, ainda não foi lançada, mas vai chegar em algum momento, aí, meus manos, seria espetacular. Mas, caras, qualquer coisa relacionada a Last of Us, ainda mais free to play, eu, pelo menos, ó, take my money, Naughty Dog, take my money, Sonny, porque eu amo The Last of Us, acho um jogo espetacular. Ah, Kaja, mas o 1 é melhor, também acho, eu acho um melhor também. O 1, talvez, esteja ali no meu top 5 melhores jogos de todos os tempos, mas o 2 também é um grande jogo. Então, recomendo a todos, a todos aí, que deem uma olhada e fiquem espertos, porque, com certeza, tem novidade chegando. E o próprio Specklyzer, ele não é de errar. Ele, geralmente, quando ele fala uma coisa ou outra ali, ele sempre acerta. Porque, como eu disse, ele foca muito em, ó, ver conteúdo por conteúdo, se é possível ou não, e ele falar em free to play e battle royale, pra mim, já, ligo o alerta, com certeza, deve ser sim free to play. Agora, bora falar dos jogos que estão em promoção aí, por até 40 reais na PSN Store. E vamos começar logo de cara com Mortal Kombat XL, sim senhor, que está custando apenas 35 reais e 99 centavos. 70% de desconto. Porém, se você tiver, olha que coisa louca, se você tiver PS Plus ativa, você vai pagar apenas 23 reais e 99 centavos, economizando cerca de 80% de desconto, até o dia 2 de setembro. Meus amigos, olha, Mortal Kombat X é espetacular. A versão XL, então, é ainda melhor, porque é aquela versão que te traz todos os personagens que saíram ao longo dos anos para o Mortal Kombat X. Eu acho ele muito bom, eu sei que muita gente já fala, não vale mais a pena pegar, porque já tem o 11, mas caras, o servidor do Mortal Kombat X ainda é lotado, tem muitos personagens legais, o modo história é muito divertido, jogar com os brothers em casa ainda é muito bom. Então, eu recomendo a todos, peguem aí Mortal Kombat XL por apenas 23 reais e 99 centavos. 23 reais, você não compra nenhum Big Mac, meus manos. A promoção, você não compra nenhum Big Mac. Então, não perca a chance. God of War também está em promoção de modo cavalo, porque se você tiver a PS Plus ativa, ele está custando apenas 39 reais e 80 centavos. O jogo que geralmente custa 99 reais e 50 centavos, está aí com cerca de 60% de desconto, promoção que também vai até o dia 2 de setembro. Caras, God of War não tem muito o que dizer. Se você tem um Playstation, você já conhece a série e com certeza você já deu muita, mas muita volta para comprar esse game e talvez não tenha comprado pelo preço elevado. Só que agora, recomendo que vocês não percam essa chance. Jogo ó, delícia, supimpa, maravilhoso, perfeito, gameplay muito boa, tem um level design maravilhoso e ainda tem a adição de Atreus nessa nova batalha de Kratos no mundo nórdico. Recomendo muito para quem é fã de God of War e também para quem é fã de um bom action RPG. Também temos aí Infamous Second Sun, que está custando também 39 reais e 80 centavos para quem tem assinatura disponível da Plus. Cerca de 60% de desconto também, que vai até o dia 2 de setembro. Infamous é um dos primeiros jogos lá daquela leva do PS4 e para mim continua sendo um dos melhores exclusivos que temos aí disponíveis aqui no mercado. O jogo é espetacular, você vai estar na pele de Delsin, um malucão que descobre ter poderes. E ele, claro, vai atrás de tentar solucionar diversos problemas, além de proteger a sua própria vida. O jogo é muito bom porque esse personagem não é aquele clássico herói mocinho que vai usar uma sunga em cima da calça. Não, ele basicamente é um anti-herói, um cara cheio de erros, um jovem. Então é muito divertido, recomendo muito para quem gosta desse estilo de game, onde você vai ter um personagem hiper irado com diversos poderes e ainda podendo conseguir mais poderes ao longo da gameplay. Também temos aí Battlefield V, que está custando apenas 23 reais e 87 centavos. Você vai economizar cerca de 88% e vai até o dia 2 de setembro também essa promoção. Bem, BF5 ficou há pouco tempo na PS Plus, porém se você não tiver pego, está aí a sua chance de pegar. O game é legal, ele é bacana, não é tão bom quanto os Battlefields mais antigos, porém para quem gosta desse estilo de game, um FPS parrudo, recomendo muito, com certeza você vai se divertir. Lembrando também que BF5 hoje está com servidores bem lotadinhos, muita gente lá jogando, por quê? Porque foi dado de graça na Plus. Então se você quer um FPS multiplayer com uma player base grande, ele com certeza vai atender as suas expectativas. Também temos aí God Eater 2 Rage Burst, que está custando apenas 37 reais e 49 centavos. Sim, senhor. Cerca de 85% de desconto, que também vai até o dia 2 do 9. Guys, God Eater, ele é um jogo feito para aqueles que amam Monster Hunter, porque ele basicamente é uma versão de Monster Hunter com gráficos animescos, sim, com gráficos de anime. O jogo é espetacular, eu gosto muito dele, acho muito bom, ele é um pouco mais rápido que o Monster Hunter, em alguns momentos pode até parecer que ele seja um hack and slash, mas ele também tem armas pesadas, assim como o jogo da Capcom. Então, gosto muito do game, muito conteúdo, muito divertido e, claro, tem uma gameplay maravilhosa. Então tá aí, God Eater 2 por apenas 37 reais e 49 centavos. Por último, temos aí The Witcher 3 The Wild Hunt Complete Edition, que está passando um pouquinho dos 40 reais, mas eu acho que não tem nenhum problema, né? Que está custando apenas 41,58 reais, cerca de 80% de desconto, oferta que também vai até o dia 2 do 9. Essa é a versão mais completa de The Witcher 3, é a versão que vem com as duas DLCs adicionadas, Hearts and Stones e, claro, Blood and Wine, duas DLCs que basicamente são outros dois jogos. Eu amo The Witcher 3, pra mim ele continua sendo o melhor jogo de todos os tempos, uma gameplay maravilhosa, gráficos excelentes para sua data de lançamento e, com certeza, uma das melhores, melhores campanhas, tanto de história principal quanto também de missões paralelas, porque o jogo tem muito conteúdo, um mapa aberto, um mundo aberto maravilhoso. É, com certeza, a pérola que a CD Projekt Red conseguiu fazer. Quem já pensou, né? Fizeram The Witcher 3, que é perfeito, e lançaram depois Cyberpunk. Ninguém acreditaria se falasse anteriormente, né? Mas tá aí, The Witcher 3, bem baratinho, custando R$41,58, beleza? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessas notícias. Você jogaria uma versão Battle Royale gratuita do Last of Us Parte 2? Pelo menos eu acho que de graça até ônibus errado, e com certeza irei jogar caso saia realmente esse Battle Royale, como o Specklyzer disse. E os jogos em promoção, quais deles vocês curtiram, e quais vocês vão com certeza pegar? Ó, só jogo por menos de 40 conto, e só jogo cavalo, eu falei, hein? Eu falei. Bom, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pôs o primeiro no que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pro da gangue, aquele abraço, e fui! Tchau, tchau!